Quer periféricos baratos e de qualidade para o seu console ou PC? Então acesse o link que tá na descrição e use o nosso cupom AFNUB para ganhar 5% de desconto em qualquer compra. Produtos de qualidade como Razer, HyperX, Red Dragons e entre outros. Acesse o link e se divirta. Fala pessoal aqui do canal AFGamer Brasil rapaziada e no vídeo de hoje vamos mostrar o que que vai acontecer com o TT e o que que está acontecendo com o TT rapaziada. Como vocês podem ver e sim, isso é uma rachadura de volta rapaziada, é a volta da rachadura aqui no mapa do Fortnite rapaziada. E adivinha aonde essa rachadura está? Literalmente, em cima de Torres de Nel rapaziada. Como vocês podem ver tem essa linha aqui ó, essa linha lá em Torres rapaziada. Que tá tipo nesse negócio aqui que eu não sei, eu acho que é o cabo de energia, a força né, de TT basicamente né. E cara, olha como aqui ó, porque quem não sabe rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês, o lago, quem não sabe, o lago era fonte de energia. De TT, de Torres de Nel na verdade né. Essa cabo aqui grande aqui galera, era fonte de energia de TT. Mas já que foi destruído o lago, mano, não tem mais teoricamente fonte de energia. E com isso galera, como vocês podem ver, essa máquina aqui é tipo painéis solares, digamos assim, eu acho. E que tá fazendo essa fonte de energia e com isso galera, tá fazendo aquela rachadura ali em cima. Então eu acho sim, eu acho não, tenho certeza que sim, Torres de Nel será destruída do Fortnite novamente né. Na verdade foi Torres Tortas agora, Torres de Nel, então as torres serão destruídas novamente. O que que tu acha Thiago? Mano, eu acho que vai, como a rachadura veio e trouxe diversas coisas pro mapa, tipo assim, tipo aquela âncora que caiu ali perto do murro que tinha pegado ali do pé grande. Aham. Acho que se não me engano é pra aquele lado aí de margens ou pro lado direito, eu não lembro. É, eu acho que vai voltar sim, bastante coisa da outra temporada, essa rachadura vai começar a jogar as coisas antigas aqui no mapa novamente, tá ligado? Pra tipo, voltar no passado, assim como a temporada 10 voltaram algumas skins no passe, só que mais modernas, como aquele Lord, atrás do Lord, voltou. Então eu acho que vão começar a jogar pedaços ou objetos da Season lá no início do jogo, tá ligado? Vai ter que voltar aí, eu acho que vai ser muito irado mano, acho que vai ficar uma parada muito maneira. Eu acho que também vai ser muito irado, mas eu acho que não deve voltar a torres totalmente antiga. Eu acho que, como já vimos aí em alguns vídeos de youtubers, falaram que pode voltar de velho oeste, né? E tipo, voltar bem, bem, bem do passado torres Neo, né? O que provavelmente deve ser torres de tortas novamente. E provavelmente, mano, minha opinião, minha opinião é essa torre de Neo daqui não é nem um pouco boa, eu acho. Eu prefiro muito mais a antiga, mas é a opinião de cada um, rapaziada. Muito maneiro se voltasse Bosque e Lamorioso também. Oh, Bosque, Bosque e Gorduroso, eu acho que deve voltar, eu acho que deve voltar sim. O Lama Assal, mano, só de Lama Assal voltar, mano, já tá bom. Sim, eu acho que deve voltar sim. Eu acho que deve voltar. Então galera, esse foi o vídeo, não se esquece de apoiar a gente aí na loja, até aí de apoiador do Tag, Tiago Aves 15, beleza? Esse foi o vídeo, tamo junto, é nóis, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho